Olá, está começando mais um cenário. Hoje a gente vai conversar sobre as perspectivas e desafios do Ceará no Mapa Global com a Rosiane Medeiros, que é secretária de Relações Internacionais do Ceará. Tudo bom, doutora Rosiane, como é que a senhora está? Primeira vez aqui no cenário, seja bem-vinda. Obrigada aí pelo convite, obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui conversando com você e com seus ouvintes. Perfeito. Primeiramente, secretária, eu gostaria que a senhora fizesse uma avaliação sobre o papel atual do Ceará no cenário econômico internacional. Certo. Eu acho que a gente, para fazer uma avaliação atual, a gente tem que talvez voltar um pouquinho na nossa história. A nossa economia sempre foi mais voltada para a subsistência, também com a industrialização, a partir da chegada da energia elétrica aqui de Paulo Afonso, lá na década de 60, iniciou-se o processo de industrialização, mas muito voltado para a nossa economia, ou seja, era na época a produção de algodão, iniciou-se o processo de industrialização de texto, na sequência confecção, exatamente para usar os produtos textos e calçado, porque também estava muito alinhado com a nossa, vamos dizer, a ocupação do nosso território, que era baseado basicamente em fazenda de gado e o cultivo de algodão. Então, o início da industrialização no Ceará já se deu tardiamente, a partir da década de 60, depois tivemos o planejamento na época do governo do Vigílio Tavra e iniciou-se o processo de industrialização, mas sempre voltado para a economia local do Estado ou a nacional. A partir de 1996, ainda no governo do Tasso, houve uma celebração de um acordo de cooperação entre o Estado do Ceará e a província de Fujiana, China, que eu acho que foi quando se iniciou realmente se falar mais da internacionalização, da aproximação com outros países. Por acaso, o diálogo começou através, isso impulsionou muito, isso é muito valorizado pelos chineses. Então, a partir de então, começou a ter, o Ceará começou a ter uma estrutura, primeiro de assessoria internacional, para assuntos internacionais, e agora, no governo Helmano, ele criou a Secretaria de Relações Internacionais e me convidou para ocupá-la, o que para mim foi uma grande satisfação e tem sido um grande aprendizado para mim. E eu estou realmente muito satisfeita com as oportunidades que eu vejo que estão acontecendo no momento para o Ceará, no que concerne realmente as oportunidades para atrair investimentos estrangeiros, principalmente, porque a nossa economia ainda é muito pequena e, quando a gente fala de exportação, temos trabalhado também, o Sebrae faz um trabalho muito grande para os pequenos negócios, exportações de pequenos negócios, mas ainda é um custo elevado para você iniciar um processo de exportação, então, sempre é necessário de escala. E quando a gente fala de China, então, essa escala é realmente muito ampliada. Perfeito. E quais setores da economia cearense têm mais relevância nesse contexto das relações internacionais? Hoje, a nossa grande oportunidade, o que realmente tem dado muita visibilidade ao Ceará, é o contexto da transição energética e o nosso potencial de energia renovável. Aliado a isso, o Ceará partiu na frente nessa discussão da possibilidade de produção de hidrogênio verde, de transição energética, tem firmado vários acordos, publicado decretos também para assegurar a nossa transição energética justa e em alinhamento com as discussões que têm acontecido no mundo, Europa, Estados Unidos e também na Ásia, China e Japão. Então, esse é o setor talvez de maior relevância, mas a gente também não pode esquecer a questão dos cabos, dos cabos de fibra ótica que chegam aqui no Ceará, porque isso também gera uma oportunidade enorme, temos vários data center instalados aqui e isso também tem tido muita visibilidade, principalmente os chineses trabalham muito na questão da digitalização, a economia digital, no e-commerce, no marketing digital e isso aí é outra coisa também que tem atraído muito interesse. Eu acho que é importante também dizer, falar sobre a nossa localização geográfica. No caso dos cabos, muitos deles vieram, se instalaram aqui, chegaram aqui por causa da nossa localização, talvez um ponto mais próximo da América do Norte, Europa, África. Então, isso aí tem ajudado muito. E no que diz respeito à produção do hidrogênio verde, o porto do Pecém, a governança do porto do Pecém, isso também é uma coisa que é importante a gente citar, o fato da parceria com Roterdão, o porto de Roterdão é um porto consolidado na Europa, um porto vibrante em termos de atividade econômica de vários setores, que pretende ser um hub de entrada na Europa para o hidrogênio verde. Então, as discussões, desde o princípio, a gente tem tido o apoio do porto de Roterdão e também das instituições multilaterais, bancos como o Banco Mundial, que tem apoiado sempre o projeto do Ceará desde o princípio e isso também é outra coisa, esse apoio internacional ao que está acontecendo aqui, não só do ponto de vista do financiamento, mas também do conhecimento e ajuda em termos de acesso à consultoria, à informação, tudo isso é muito importante. E também a parceria com a Federação das Indústrias. Desde o princípio, quando se começou a falar de hidrogênio, a produção de hidrogênio verde aqui no Ceará, a Federação das Indústrias tem estado muito próximo do governo e essa articulação também, essa proximidade, esse bom relacionamento tem sido muito apreciado pelos investidores. E, secretária, a senhora pode falar para a gente quais são os principais desafios enfrentados pelo Ceará nesse contexto internacional? A senhora falou sobre a questão do tamanho da economia, por ser uma economia pequena. Mas, além disso, existem outros desafios? Sim, mas, antes de passar para o desafio, eu queria mencionar também a questão do turismo. Tudo bem. Porque ainda voltado aqui também do que é que, enfim, das oportunidades do Ceará, além da energia renovável, os data centers, também o turismo, porque a nossa cidade é uma cidade muito agradável, que as pessoas amam aqui. Assim, é impressionante como... Ah, é do Ceará, eu adoro Portalesa. Então, isso aí é uma coisa, é um fator muito positivo em relação ao nosso estado. A gente precisa trabalhar também o turismo para o interior e isso aí tem sido feito ano após ano. É uma das políticas que o Ceará tem apoiado e que tem realmente tido muito sucesso. Em relação aos problemas, acho que um grande desafio é a questão da língua, ainda para projetar internacionalmente. O inglês ainda é a língua, por enquanto, pelo menos, ainda é a língua dos negócios. A língua internacional adotada não só para negócios, mas na diplomacia. E isso também é um certo fator limitante, porque nós ainda temos poucas pessoas que dominam a língua inglesa. Então, isso aí eu acho que é uma coisa que o governo tem tentado trabalhar, tem algumas, inclusive, embaixadas, tem procurado o Reino Unido, Estados Unidos, tem procurado o Estado exatamente para promover a difusão da língua inglesa. E isso aí realmente é muito importante. A outra é que o Brasil ainda é pouco conhecido internacionalmente e, às vezes, talvez mais pelos seus problemas do que pelas suas vantagens. E dentro do Brasil, o Ceará ainda é muito pouco divulgado. Existem algumas campanhas na área de turismo, mas ainda divulgamos pouco o Estado. Eu acho que precisamos realmente tornar o Ceará mais conhecido, porque as oportunidades nesse momento da transição energética, para nós, é um fato e nós precisamos abraçar isso aí com toda a força. Aí eu falo um pouco ainda da fragilidade da economia, economia pequena, produção de baixa escala, isso aí também dificulta. Mas, no caso da energia renovável, o potencial é muito grande e, com certeza, isso aí nos torna bastante competitivo. Tem sido dito, desde que se começou a falar do hidrogênio verde, que o custo de produção aqui no Brasil e no Ceará será um dos mais baixos do mundo. Mas ainda nós lutamos com a questão da regulamentação, também a segurança jurídica, porque são investimentos muito grandes e os investidores... Primeiro que, normalmente, os investimentos são feitos com financiamento. E os bancos que financiam esse tipo de empreendimento, grandes empreendimentos, eles querem realmente se munir de toda a segurança possível. E, às vezes, acontecem algumas coisas no Brasil que deixam os investidores um pouco, assim... Inseguros. Exatamente. A palavra seria mais ou menos essa aí. E a gente precisa realmente trabalhar isso, porque o fato é que nós não podemos deixar essa oportunidade passar. Hoje é um fato, quando a gente começou a falar disso, não havia muita... Quer dizer, a sociedade não acreditava muito, as pessoas olhavam assim com desconfiança, não se enxergavam assim, está aí do hidrogênio verde, e o que é que eu tenho a ver com isso? Na realidade, uma transição energética, essa transição energética pode fazer a transformação da economia do Estado do Ceará. Porque não é simplesmente... Você já imaginou todo o potencial de desenvolvimento de uma cadeia que nós nem sabemos ainda mensurar o tamanho. E isso vai desde o mais simples, do mais básico, que seria o pessoal que é empregado na construção desses projetos, aos que fornecem fardamento, aos que fornecem refeição, às indústrias locais, principalmente de metalurgia, que vão fornecer parte dos equipamentos, às empresas de engenharia, enfim. Nós ainda não temos uma visão clara dos impactos que isso pode trazer. E que oportunidades o Estado tem explorado para fortalecer esses laços econômicos no cenário global? Quais são os laços que ele tem feito com os outros países, com as economias de outros países? Você sabe que a diplomacia e a questão do relacionamento para atrair esses investimentos é o primeiro passo. É comum... Nós temos recebido a visita de embaixadores, de consul, todos querendo saber exatamente, conhecer como é o ambiente de negócios aqui, e a porta para esses investimentos acaba sendo sempre a Secretaria das Relações Internacionais. Nós temos tentado trabalhar exatamente para dar essa visibilidade, para que as pessoas, quer dizer, que a comunidade internacional enxergue onde é a porta de entrada. Claro que o nosso papel é de abrir as portas, de mostrar o Estado, mostrar o ambiente, mas as coisas vão acontecer, de fato, nas secretarias finalísticas. Mas a confiança no trato, as respostas rápidas, é o que nós temos buscado dar. Inclusive, o governador sempre muito disponível a receber tanto as comitivas de embaixada, de consulado, como também os investidores do setor empresarial. Isso aí traz uma confiança enorme e é comum a gente ouvir eles mencionarem da agilidade que o governo do Estado tem tratado, tem recebido essas delegações. Agora mesmo, só para contextualizar, nós recebemos uma comitiva, ainda como eu mencionei inicialmente, sobre o acordo de Fujian, nós recebemos uma comitiva chinesa, eram mais ou menos 17 membros. O foco dessa visita deles aqui era um acordo de cooperação entre o Hospital de Xiamen, o Hospital de Cardiologia de Xiamen, que é uma cidade da província de Fujian, com a qual o Estado do Ceará tem o acordo de Estado-irmão, e a cidade de Fortaleza também tem um acordo de cidade-irmã com Xiamen, e o Hospital de Mensejana. Então, dentro desse acordo, eles forneceram toda a logística para recepcionar um médico do Hospital de Mensejana, que está lá, vai fazer um estágio de seis meses, para ter contato com a tecnologia, porque você sabe que os chineses estão andando muito rápido, e eles sempre conseguem... Eles correm, na verdade, eles não andam. Exatamente. E eles têm, quer dizer, estão avançando muito tecnologicamente, tanto no que diz respeito à tecnologia digital, equipamento, eletrônico, eles querem, obviamente, que os nossos médicos tenham contato, conheçam a tecnologia deles, porque treinam as pessoas com a tecnologia deles, porque depois eles vão conseguir introduzir esses equipamentos aqui. E há um custo sempre que eles citam com muito orgulho, bem mais barato do que os demais equipamentos. Hoje eles estão já... Porque quando eles começaram o processo, 30 anos atrás, 40 anos atrás, o processo de industrialização, tinha aquele conceito de que os produtos chineses não eram de boa qualidade, mas hoje isso realmente não existe, eles têm produto de ponta. E, inclusive, nessa comitiva, eram quatro médicos que fizeram, e eles vieram fazer, inclusive o diretor do hospital de Chiame, de cardiologia de Chiame, que veio fazer uma cirurgia aqui e trocar experiências com os médicos do hospital de Messejana, que é uma referência, porque desde os princípios eles disseram que queriam um acordo com o hospital de Messejana, porque eles também querem aprender o que o hospital de Messejana tem feito na questão dos transplantes de coração. Aqui no Ceará a gente tem em referências, principalmente na área da saúde, a gente tem o hospital de Messejana, a gente tem o Saracubixec, a gente tem o JF, que inclusive tem a UFC mesmo, que descobriu o tratamento para queimados com a pele da tilápia, não é isso? Então, assim, a gente aqui, e detalhe, são referências só na área da saúde, a gente pode citar aí referências em várias áreas, não é isso, secretária? E principalmente, quer dizer, uma das áreas que o Ceará tem se destacado e que é reconhecido por todos é a questão da educação, não à toa que o nosso ex-governador Camilo Santana chegou ao Ministério da Educação, isso aí tudo, porque é uma coisa que é reconhecida nacionalmente e também internacionalmente, haja vista que vários dos embaixadores que tiveram aqui, como Reino Unido, França, sempre queriam conversar com a educação, sempre queriam fazer alguma parceria na área educacional. Perfeito. E vamos para a próxima pergunta, né? Secretária, como que a conjuntura política e econômica global tem impactado nessas relações internacionais aqui no Ceará? No caso, como é que tem impactado na nossa economia? Bom, hoje a gente vive realmente um mundo globalizado, por mais que muitas vezes a gente está um pouco distante, né? de onde nesse momento os conflitos estão acontecendo, mas isso tudo traz impacto. Qualquer instabilidade política, geopolítica no mundo, de cara já provoca a elevação do preço do petróleo e com isso já afeta todo mundo, né? Mesmo que às vezes a gente não se dê conta, às vezes a gente acha, ah, vai ter guerra, não vai ter guerra, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Isso impacta diretamente. Além do que você viver num mundo em conflito, realmente a mim é uma coisa que me deixa extremamente ansiosa, porque a gente nunca sabe, né? Como é que começar, aparentemente já tem começado aí. Eu acho que também tem a questão da polarização que a gente vive hoje. Hoje tudo é motivo realmente de você radicalizar para um lado ou para o outro. Não estou falando na política, não. Às vezes a mínima coisa parece que a gente é como se a gente estivesse perdendo a capacidade de dialogar e de ter empatia, se colocar no lugar do outro, né? Ninguém é dono da razão, toda história tem dois lados. E o que a gente... Quer dizer, o que se pode fazer, e isso aí, obviamente, principalmente na política, é mediar esses conflitos, essa diferença, tentar construir consenso. Mas, com certeza, já temos impacto, né? Quando nós começamos a discutir o hidrogênio verde, não havia guerra da Rússia com a Ucrânia, não havia conflito no Oriente Médio, e parecia realmente que os leilões de energia renovável, no nosso caso, seria produzir amônia verde para exportar para a Europa, parecia que ia andar muito rápido, mas no meio do caminho tinha uma pedra, essa pedra foi realmente esse conflito da Rússia com a Ucrânia. A Europa teve que reativar muita usina de termoelétrica a carvão, as usinas nucleares também, quer dizer, aquele movimento contra esse tipo de energia, infácil do que estava acontecendo, porque a dúvida era ter ou não ter, ou reativava e tinha energia, ou não reativava e não tinha. E quando a gente mora num país tropical como o nosso, não é um grande problema, mas quem mora em zonas muito frias, realmente você passar inverno sem aquecimento não é uma coisa muito fácil. Então, a gente percebe que a coisa talvez tenha desacelerado um pouco, eles estão realmente suprindo a energia com fontes fósseis, e a discussão agora já é realmente de que o petróleo vai continuar ainda por muito tempo, porque no primeiro momento havia uma, vamos dizer assim, uma pressa muito grande dos ambientalistas por energia renovável, mas acho que essas coisas que estão acontecendo, esses conflitos, tudo, retarda esse processo e faz realmente abrir uma discussão de que a transição energética vai ser longa, que o óleo e gás vão continuar ainda por muito tempo, mas o que se quer é fazer a transição possível, porque a energia renovável, é uma energia mais cara, alguns países, principalmente Estados Unidos, Europa, têm subsidiado essa transição, eles têm condição de subsidiar, mas aqui no Brasil nós temos que aproveitar os nossos diferenciais, porque não tem, o Estado brasileiro não tem condições de subsidiar essa energia, como até fez de uma certa forma no passado, quando começamos com a energia eólica, a um choro. Então, ainda há uma discussão grande sobre isso aí, mas a minha percepção é de que a transição, isso aí são favas contadas, vamos dizer assim, mas talvez não seja no tempo que a gente imagina, muito embora a gente está vendo realmente os efeitos climáticos severos, agora essa semana teve uma chuva, quer dizer, de 100 milímetros em Dubai, de acordo com os vídeos, eu olhei os vídeos por várias fontes para me certificar de que aquilo ali não era uma fake news, mas a média lá nos Emirados parece que são 200 ml ano, e em um período muito curto, de um dia choveu metade do que estava previsto. Então, realmente, cada ano os efeitos climáticos estão ficando mais severos e alerta exatamente de que nós precisamos andar rápido com essa transição energética. E, secretária, quais são as principais parcerias estratégicas que o Ceará tem estabelecido com outros países ou blocos econômicos, no caso da União Europeia, e como que essas parcerias têm beneficiado a economia local? Bom, eu já citei aqui a China, que nós temos vários acordos com... Foi uma das primeiras países, já visto que o acordo é de 1996, e com isso abriu um leque para várias áreas, já citei aqui o caso da saúde, mas eles também... As empresas chinesas estão implantando parques solares aqui e oferecendo algumas contrapartidas bastante interessantes. No caso de uma empresa específica, ela está se disponibilizando a montar um laboratório de energia renovável numa cidade do interior, a treinar as pessoas. Então, assim, a China realmente tem sido bastante agressiva nesse sentido de buscar parceria. Eles têm muito interesse no mercado da América Latina e do Brasil, porque são dois assuntos. Aliás, acabei de vir de um encontro que teve em Brasília com o Ten Tank brasileiro, que é o centro de relações internacionais, e um Ten Tank chinês, que é bastante influente, que trata justamente dessas questões da transição energética, da questão da redução da pobreza, enfim, todos esses temas que afetam o mundo. E participaram vários representantes também brasileiros, então eles têm grandes interesses na questão da segurança alimentar, que o Brasil e China realmente... A China é o maior importador e o maior destino das exportações brasileiras de alimento vai para a China. Então, quer dizer, nós estamos aí ligados, porque nós precisamos dele e eles precisam da gente. Há a questão também da transição energética, eles têm muito interesse e têm muitos a nos ensinar realmente como combater a pobreza, porque isso tem sido um grande desafio no Brasil e eles conseguiram tirar milhões de pessoas, segundo foi dito lá por um dos professores que participaram do encontro, eles estão já no desafio de ver as maneiras que as pessoas não voltem para a pobreza. Então, quer dizer, da ótica dele, de uma certa forma, a pobreza já foi esperada e realmente vários casos foram citados e muito nós temos que aprender. Nós temos também que lembrar que nós temos essa parceria com o Porto de Roterdão, ou seja, nós fomos visitados no ano passado pelo primeiro-ministro dos Países Baixos. Então, é uma parceria muito importante, é uma parceria estratégica, além do que a marca Porto de Roterdão é bastante valiosa no mundo e isso traz muita segurança para as empresas que querem se instalar no Porto do PSEM. Agora, nós temos, fomos visitados também pelo embaixador da Índia, porque a Celomital, a empresa indiana, comprou a nossa siderúrgica e que é hoje a maior empresa do Ceará. Então, assim, de partida, nós temos esses países mais voltados para a área econômica, mas nós não podemos deixar de mencionar a importância com os Estados Unidos, seus bancos multilaterais, que têm muita influência aqui no Estado em várias áreas, agora eles também estão financiando, às vezes com o recurso a fundo perdido também, o nosso projeto de transição energética, o Banco Mundial e também a Alemanha, porque vários projetos de estudo na área de energia renovável têm sido financiados pelo KFW, que é um banco alemão, e uma parceria muito estreita com as universidades, entre as universidades e a KFW e universidades alemã em desenvolvimento de pesquisa na área de energia renovável. Apenas para citar alguns, mas não esquecendo de que nós temos apoiado todas as iniciativas, tanto na área econômica como na área diplomática, que possam trazer oportunidade. isso tem sido colocado de forma muito clara pelo governador Elmano, que o objetivo é não só atrair investimento, mas levar desenvolvimento, principalmente, para o interior do Estado, uma vez que ainda a nossa economia no interior ainda é de muita fragilidade. E lembrando também que o turismo tem muito a ser explorado, nós precisamos ter um olhar também para tentar trazer hotéis, hotéis, cadeias de hotéis, que é uma coisa também que Fortaleza ainda não conseguiu se firmar. Nós temos muitos hotéis, mas não tem nenhuma cadeia internacional de porte, e nós precisamos ter um olhar também para isso aí, que é muito importante, o turismo é muito importante para a nossa economia, nós temos toda uma particularidade em relação à cultura, e eu costumo sempre dizer que a economia é superimportante, mas são os laços culturais que fazem as pessoas se ligarem, se conectarem. Interessante, porque sempre que eu encontro alguém, seja na área internacional ou mesmo pessoas aqui do Brasil que estiveram aqui, sempre relatam uma experiência cultural que os fizeram se conectar com o nosso Estado, enfim, com os cearenses, e como se a gente costuma dizer, o melhor do Ceará ainda é o cearense. É um povo muito acolhedor, coisa que a gente não vê em todo canto do mundo, isso aí é fato. Exatamente, e isso tem tido também um reconhecimento. Claro. E, secretária, quais são as projeções para o desenvolvimento das relações internacionais do Ceará agora em 2014, em 2024, desculpa? Existem planos para a implementação de novas políticas? Como é que vai ser feito esse desenvolvimento das relações internacionais no Ceará este ano, agora em 2024? Bom, esse ano nós temos um grande desafio, que é o G20, um evento que nós vamos trazer, vão acontecer no Ceará seis encontros, sendo quatro técnicos e dois ministeriais, o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho, isso tudo é um grande desafio para a nossa estrutura, ainda temos uma estrutura muito pequena, e as oportunidades que podem vir com as discussões do G20 aqui são imensas, não só no aspecto do turismo, que é imediato, que as pessoas vêm, vão se hospedar, vão consumir, vão se alimentar, de alguma forma vão querer também fazer um pouco de turismo, não vão ser só dedicados às discussões técnicas, mas, em algum momento, eles demandam também alguns passeios, alguns shows, quer dizer, alguns eventos culturais, não é impropriamente show, alguns eventos culturais, porque isso também nós temos que levar a conhecimento à nossa cultura, à diversidade da nossa cultura, nós vamos ter também, nós estamos apoiando o Banco do Nordeste num evento também internacional de bancos multilaterais, o governo está apoiando o Banco do Nordeste, também são muitas pessoas que vêm de outros países, e, com tudo isso, nós vamos aprendendo, apesar do que nós já temos uma boa base de fazer grandes eventos, fizemos aqui, inclusive, o Fórum dos BRICS, 2014, se eu não estou enganada, que também movimentou as lideranças, na época eram cinco países, hoje entraram mais outros países, mas, na época, eram os cinco países, e nós tivemos um encontro aqui em Fortaleza dos cinco líderes, inclusive Xi Jinping, Putin, na época Dilma era presidente e o representante da Índia e o representante da África do Sul, então, quer dizer, nós já temos uma referência, e agora vão ser, são 20, são 19 países, né, que fazem parte do G20, mais a União Europeia e mais a União Africana, além dos países convidados pelo Brasil, porque o país que assume a presidência do G20 tem a possibilidade de convidar alguns países, então, você imagina que nessas reuniões ministeriais nós provavelmente teremos ministro, nem sei, já pedi até as contas, 19, mais os países convidados, e tudo isso aí, a ideia é aproveitar o momento que essas pessoas, essas autoridades estejam aqui para promover discussões bilaterais, é claro que nós, como relações internacionais, nós estamos fazendo a ponte entre o Ministério das Relações Exteriores, já estivemos inclusive lá, eles já vieram aqui para conhecer o ambiente, e as discussões vão acontecer no âmbito da Fazenda, são reuniões de Fazenda e Banco Central, Educação, Trabalho, e, além de uma reunião da Unesco, cuja previsão, dos ministros da Educação da Unesco, cuja previsão é de receber, segundo a representante da Unesco, que esteve aqui na semana passada, 70 ministros de Estado da Educação. Então, quer dizer, já é um desafio bastante grande e o que nós queremos é exatamente, o governador não está medindo esforços na sua liderança para passar as mensagens para que todos se envolvam o máximo possível para que os eventos aqui no Ceará possam ter o êxito, porque você imagina que durante o G20 a visibilidade é global. Como eu falei no início, um dos nossos desafios é conseguir essa visibilidade, vai ser uma oportunidade grande para a gente poder dar visibilidade ao Ceará. E, paralelo a isso, nós estamos organizando agora, em maio, também a ida do governador, provavelmente vai haver um evento de hidrogênio verde na Holanda, o porto de Roterdã apoiando, mas o consórcio do Nordeste também está fazendo uma agenda, aproveitar já o momento lá em Roterdã para fazer uma agenda na Europa para divulgar o potencial do Nordeste no que diz respeito à energia renovável. Nós somos referência, o Ceará, principalmente, em educação, mas agora nós precisamos ir para o próximo passo, porque, educar as pessoas, nós precisamos arranjar alternativa que, bem formados, bem treinados, eles consigam desenvolver os seus potenciais profissionais aqui. Então, e nós sabemos que nós temos limitação de recursos para investimento, a disponibilidade de investimento do Estado do Ceará e do Brasil é muito pequena, então, nós precisamos que investidores venham para cá e que a gente possa gerar emprego de qualidade no interior para absorver essa mão de obra ou, caso contrário, nós estamos investindo na formação de pessoas que, ao fim e ao cabo, vão para outros estados ou outros países. É verdade. E, secretária, a gente está chegando ao fim aqui dos cenários e eu gostaria de convidá-la para fazer suas considerações finais, tá bom? Tá. A primeira, agradecer a oportunidade é importante que a gente divulgue o trabalho, tem esse canal de comunicação que possa divulgar o trabalho que a gente está fazendo, precisamos divulgar notícias boas também, notícias positivas, porque a gente muitas vezes é tão bombardeado por pauta negativa que, enfim, mas é importante que a gente entenda, quer dizer, a população do Ceará e principalmente os meios de comunicação que nós vivemos um momento muito auspicioso e que nós precisamos trabalhar junto para tornar isso viável. Eu ouvi várias vezes do governador que durante a campanha de 2022, oposição e situação abraçaram a causa da transição energética e da produção do hidrogênio verde, então a disputa era saber quem defendia mais, então isso realmente é importante que a gente consiga divulgar e que as pessoas compreendam que elas podem realizar, principalmente os mais jovens, se realizar profissionalmente aqui no Ceará e que a gente possa trabalhar realmente para trazer mais desenvolvimento. Ainda somos 50% do PIB per capita médio do país, ou seja, nós temos um grande desafio para diminuir a desigualdade regional. Fala-se muito às vezes a desigualdade de gênero, que obviamente é grande, mas a desigualdade regional também no nosso país é muito grande. Nós precisamos, acho que estamos muito empenhados em trabalhar para que a gente possa diminuir essa desigualdade. No mais, é agradecer a vocês e essa oportunidade. Perfeito. a gente que agradece aqui a sua participação e com isso a gente encerra aqui os cenários, agradecendo a participação da secretária Rosiane Medeiros e também na sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, mas próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.